E aí, você que tá aí do outro lado da telinha Nani é milho e uma utilidade Hoje não carregou, ele até correu, meu filho Aí eu tô aqui, ó, fazendo uma pipoquinha Ah, moleque, deu... Ah, cara, eu tô fugitivo ali, ó, com vergonha Olha aqui, calma, olha lá, ó Meu filhão aí, ó Não tem jeito, filho, Nani não para Nani é dose Parou uma coisa e Nani faz outra Tô aqui fazendo uma pipoquinha Olha É não, é não, olha lá o cliente lá falando que minha pipoquinha é falsa O salve, o salve, salve, fazendo vídeo Depois você vai aparecer lá no vídeo, ó Pipoquinha, meu vizinho Ô filho, olha aqui, eita Bagaceira, puta Olha aí Coisinha Aí, ó, fazendo uma pipoquinha doce Deixar no comando dele aí O bicho é bruto Mas é isso aí Não carreguei porque Tá fazendo uma mudança lá no pátio E... Então, aí eu tô trabalhando na pipoquinha hoje Eu e meu filhão aqui Deixa aquele like fortalecido para mim Você que não é inscrito, se inscreva Aqui é mil e uma utilidade, filho Aqui não tem jeito não Nani não pode parar Nani não para nunca Nunca Tá aqui na minha cidadezinha Agora Que hora que é, calma? Deve ser umas 8 horas da noite agora Dia Esqueci Mas é um dia depois, tá? Do dia que eu postei o vídeo Então esse é um outro dia Mandar um abraço Para os meus inscritos Para você que tá aí, ó Do outro lado da telinha Deixa eu ver para quem eu mando Não, não vou mandar Porque se eu mandar Vai dar briga Tem bastante Eu não olhei a lista antes Então... Mas você que tá aí assistindo agora Sinta-se dado um salve para Você Tem um amigo lá do Aracaju Tem um amigo sumido lá do Rio de Janeiro Tem um amigo sumido lá do Sul Tem meus amigos da capital da fumaça Tem meus amigos de Sorocaba Uma amiga nova Uma inscrita nova de Sorocaba Eu esqueci o nome Tenho certeza que ela vai ver esse vídeo Ela vai saber que é para ela Que ela é de Sorocaba É... Não vou dar nomes, tá? Porque senão Se eu falar as regiões Já vai saber que Mais ou menos Depois eu dou um salve completo para vocês Tá bom? Mas sintam-se abraçados Por Nanim Tá bom? Deixa aquele like fortalecido Você que não é inscrito Se inscreva Aperte o sininho de notificação Para que o YouTube entenda Ajude o Nanim, pô Lá... Falei para vocês, pô 90% das pessoas que assistem os vídeos de Nanim Não é inscrito Como eu sei no vídeo anterior aí, ó Dá aquela fortalecida para o canal crescer E aqui, ó Filhão aqui, ó Ajeitando aqui, ó A pipoquinha ali, ó Doce que acabou de fazer Olha o cheiro Hum, vocês não estão sentindo esse cheiro Vocês não sabem o que é esse cheiro A Nanim aqui tá mais limpinho, né? O Nanim ali foi lá na caixa Você viu que o bagulho é doço, né? Fica bagunçado o Nanim lá, né? Você vê? Cheio de sujeira Cheio de graça Mas aqui, ó Tem que andar limpinho, ó Zinha limpinho, ó Andar limpinho Bonézinho limpinho Que não dá, né? Mexer com a comida aí Pessoal Sair da carreta lá Engatinhado Daquele jeito Tudo sujo Gatinguente E vim aqui mexer com pipoca Cê tá doido, chofé Mas é isso aí Deixa aquele like Fui